Isso é deboche, esquece, a número 1 de Brasília Eu sei que o dia a dia desgasta a gente, é uma porrada de gente E botando pilha, querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito, pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito, pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 O dia a dia desgasta a gente, é uma porrada de gente E botando pilha, querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito, pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito, pra que brigar amor A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito, pra que brigar amor Para ir pensar direito, pra que brigar amor A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Isso é Heitor Costa É a seresta do HC 3.0 Isso é deboche Esquece a número 1 de Brasília Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sei Eu sei Você já Não dormou E nem Se voar E sonhar Viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sei Você já Não dormou E nem Se voar E sonhar E sonhar Viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Amo o tempo inteiro Isso é deboche Esquece A número um de Brasília DJ Johnny Souza Eu sorriso e disse Aonde você for Eu vou Eu venho Quando chegar Vai ver Que jorna Valar Que o ser é mais Que ter Uma vida Caralho Mas ela é Mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave Da nave Diz que quer sumir Como eu vim Lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que nós não tem fim As vezes acorda estressado As vezes tarado Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar São Paulo tá foda Quando você sai de casa Fico sem dormir Preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu dito que você Diz aqui Rasgando a cidade Toda na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola E a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi Que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Sobete de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão De ficar perto Esses dias dormiu Volada e nem me cobriu De manhã cedo Vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar Me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Alde blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Dei nossas fotos Em toda parte do nosso planeta Pesei com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu dito que você desde aqui Rasgando a cidade toda Na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola E a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Sobente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão De ficar perto Esse dia dormiu bolada E nem me cobriu De manhã cedo Vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar Me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É você O brilho E eu te menino Bota pra bater no paradão Chão E eu te menino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me diz Vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me diz Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Alô minha galerinha de Bahia Alô minha galerinha de Parambu Tamo junto hein! Nem com Deus 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 É majô pra tomar cachaça! A máxima 2.0! Tá tocando o coração! Isso é deboche! Esquece, a número 1 de Brasília Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um pico de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira E eu tô rezando pra te esquecer Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô voz falando Seu idiota, ainda te amo E eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô voz falando Quando a tua morte que eu tô chegando Não tô sentindo um pico de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô voz falando Seu idiota, ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu, me tô voz falando Seu idiota, ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar O sonho eu, me tô voz falando Quando a tua morte que eu tô chegando Minha filha, se você não quer Tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil Isso é deboche, esquece Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá DJ Johnny Souza Se não quer Natalie Souza Se não quiser nada sério Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Repertório pra ouvir, bebê, sem moderação Seu Heitor gosta, a qualidade dos seus paredões Puxa! Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mamanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não é nada sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Essa é das boas E segue lá em cima, meu irmão Segura que eu quero ver Isso é deboche Esquece a número um de Brasília No instante dela eu estou sofrendo No instante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parente, quem não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Amor de outra eu não sou capaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Me peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas, meu bem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Tira o pé Tira o pé Tira o pé E J. Johnny Souza ar um dado Tem, 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 tem Bosch, Bosch Quem bocha a mala pro cara não é confortado Quando a livre ta oferta oferece ao meu amor Muito macio e bem acondicionado Pra distrair o lindo televisor Ou toca a fita com o som apaixonado Em tudo isso, além dos beijos que ele vou Aqui distante, vamos viver sossegado E a galera é o som, a gente não vai A lua das balas, meu bem, tenha coragem Nós dois de ti, ou seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém me peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet No porta-malas do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Vem assim ó Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair numa madilha Comprei o seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraçar Feito um gole de cachaça Embrirar o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito Eu quero ouvir Eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita A galera do Chevrolet Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai O amor apareceu O amor das coianinhas Bagunçou o peito meu Deboche A número 1 de Brasília Show, velho Isso é deboche Esquece A número 1 de Brasília Você só precisa De um cheiro Na sua nuca E J. Johnny Souza Você não precisa De uma sessão De terapia Você só precisa De uma noite E mal dormida Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Mas não aguento Um beijão Comigo Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade Rua que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Rua que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí Desbloqueia aí Desbloqueia aí Marca com outro Marca com outro Nascejo Um motel No domingo Mas aguento Desse amor Comigo Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não admitir Deboche Deboche A número 1 De Brasília Sou aquela saudade Rua que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Rua que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu tenho uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eita mola a diferença É a diferença Esa diferença E foi que desqui Amor de roada Não leva pra vida Isso é deboche, esquece a Miro 1 de Brasília Experiente, vai iludindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração com esse copão Hey J. Johnny Souza Diferenciada, o jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada, o jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Quem foi que disse que amor de revoada não levar pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente, experiente, vai iludindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração com esse copão Deboche, Miro 1 de Brasília Diferenciada, do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada, do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Ela sentando até o coração com esse copão Não vai embora Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Isso é deboche Fica comigo, tô sofrido Eu te perdendo amor de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, tô sofrido Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, tô sofrido Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Vai! Foi acontecer o que? Tudo o que eu queria Isso é demócio Esquece DJ Johnny Souza Depois de um cigarrinho Só pra ficar de moreste Na sequência eu fui pra rua Com meu whisky Enquanto eu andava Topava meu díguidi Chegando na casa do brother Já muito doidão Entrei pela cozinha E senti o cheiro bom Moleque Tava no quarto babando O travesseiro disso Acorda moleque Eu já topei o meu primo E logo depois ele acordou Pra continuar a sede Minha mãe não tá em casa então Tá de moreste Eu viciou Tá de moreste Tá de moreste Depois só muito curto Matar um laricão Um pot dog e um suquinho Isso aqui tá muito bom E agora não tem grana Pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta Pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar um papapá Te dou minha camiseta Mas compro cigarrinho Depois do rango desse Eu fico na fissura Assim e na ilha Essa nós vazamos Pra continuar a sede Depois do cigarrinho Então tá de moreste Eu disse Tá de moreste Tá de moreste Tá de moreste Deboche Deboche A número 1 de Brasília Meu irmão Que faculdade você faz Companheiro Essa é a dificuldade Vamos voltar lá atrás Escuta essa Olha a mão Segurava a outra mão Segurando o copo Isso é deboche Olha quem já tinha garantido a relação De volta pra vida solo Pode contar o negócio E é muito sério Não dá nem pra confiar Em quem cê ama e faz sexo Por exemplo Meu pra sempre do nada Lançou um término E eu tô sendo obrigado A começar do zero Dá desânimo demais Ter que começar lá atrás Sair do te amo Pra sair perguntando Qual seu nome Mora onde Que faculdade cê faz Desânimo demais Ter que começar lá atrás Sair do te amo Pra sair perguntando Qual seu nome Mora onde Que faculdade cê faz Ai, 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 ai Qual seu nome Mora onde Que faculdade cê faz Ai, 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 ai Olha a mão que segura a outra mão Segurando o copo Olha quem já tinha garantido a relação Que volta pra vida só Eu vou te contar um negócio e é muito sério Não dá nem pra confiar em quem cê ama e faz sexo Por exemplo, meu pra sempre do nada lançou um término E eu tô sendo obrigado a começar do zero É assim, ó Dá desânimo demais Ter que começar lá atrás Saí do te amo pra sair perguntando Qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz? Desânimo demais Ter que começar lá atrás Saí do te amo pra sair perguntando Qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz? Qual seu nome, mora onde, que faculdade cê faz? Obrigado, BH Alô, Soneca Soneca Faredão É você, Soneca Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Isso é Bebosh Esquece Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando o amor Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Sucesso A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Não tem ser humano Um mundo que possa segurar uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E cresço um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Isso é deboche Esquece A número um de Brasília DJ Johnny Souza Não tem ser humano No mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E se sou riso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho Vou no coração E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Coladinho, coladinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.